E se vocês gostam dos vídeos que eu trago aqui pra vocês todos os dias, por favor, vamos ajudar o canal a bater a meta dos 60 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Aproveita, por favor, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos para o canal continuar crescendo. E essa aqui é a parte 3 do filhote Acrocantossauro, que na parte anterior, parte 2, ele conseguiu descobrir toda a verdade sobre aquele Oxalaya que estava dominando a sua mãe e ele conseguiu descobrir tudo e derrotou o Oxalaya. Só que ele está lutando pela vida de sua mãe, que está aqui no chão toda ferida, tudo culpa do Oxalaya malvado, que já está morto. Mas algo de ruim ainda vai acontecer. Mãe, por favor, mãe, aguenta firme. Eu vou fazer de tudo para salvar a vida da senhora, mãe. Mas a senhora precisa ser forte. Eu sei que está doendo muito, mas eu não sei o que fazer. Olha, eu tenho uma amiga que eu vou pedir ajuda a ela agora. Fique aí, mãe. Por favor, vou lá pedir ajuda a ela. Eu sei que ela está aqui perto e tenho certeza que ela não vai recusar. Ai, tomara que ela me ajuda. Aquele maldito Oxalaya bateu muito na minha mãe, que ela está muito ferida. Olha, olha ela ali. Eu conheci ela ontem e espero que ela consiga me ajudar. Ei, por favor, eu preciso da sua ajuda e espero que você não recuse. Por favor, me ajuda. A minha mãe está morrendo. Eu que não quis te falar ontem, mas ela está muito mal. Eu preciso da sua ajuda. Venha comigo. Por favor, me ajude. Nossa, por que você não me falou isso ontem? Tudo bem, eu vou... Vai, vai na frente que eu vou tentar ajudar a sua mãe e vou ver o que eu consigo fazer por ela. Vá na frente que eu vou lhe seguir. Tudo bem, venha comigo. Ela está no frente. Venha, me siga. Ela está aqui na frente e ela está muito mal, muito mal mesmo. Ah, eu espero que a minha mãe não morra. E eu tenho certeza que você vai conseguir me ajudar. Eu tenho certeza. Ah, mãe, olha lá. Ela está muito ferida. Você precisa me ajudar. Nossa, amigo. A sua mãe está muito ferida. Eu não sei se ela vai sobreviver, mas eu vou fazer de tudo. Nossa, ela está respirando, mas ela está muito, muito ferida. Eu acho que ela não vai conseguir sobreviver, não mesmo. Mas, por favor, me ajude. Vamos fazer um esforço para a minha mãe não morrer. Eu não posso ficar sem ela. Então, aquela filhote pink resolveu ajudar o filhote Acrocanthossauro. Só que ela começou a se apaixonar por ele no decorrer do tempo. Só que ele não vai aceitar namorar com ela. E isso pode prejudicar a vida da sua mamãe. No dia seguinte... Ei, eu preciso falar com você. A sua mãe ainda está viva. Só que o que eu tenho para te falar é algo que eu estou começando a sentir por você. E espero que você sinta o mesmo. Estou gostando de você. Me desculpe estar falando isso nesse momento tão difícil para você. Mas, por favor, vamos ficar juntos. Vamos viver juntos e vamos ajudar a sua mãe sobreviver. Eu não sei. Você precisa me entender. A vida da minha mãe está em risco. E eu não penso nisso a nenhum momento. Eu não quero namorar com você. Não que eu não goste de você. Mas porque minha mente está muito mal pela vida da minha mãe. Ela está morrendo. E, sinceramente, eu gosto de você. Mas na amizade ainda não despertou nenhum sentimento amoroso. E neste exato momento, essa filhote Acrocanthossauro ficou muito chateada com o que ouviu. Muito chateada mesmo. E já está começando a planejar algo contra a própria mãe do filhote Acrocanthossauro. Para ela, se a mãe morrer, ele vai acabar ficando com ela. Só que ela está muito enganada. Tudo bem, então. Eu entendo o seu lado sim. Claro que eu entendo. Olha, faz o seguinte. Eu vou ajudar a sua mãe. Mesmo você não querendo namorar comigo. Eu vou ficar aqui ajudando ela. Ela precisa sobreviver, né? Você precisa ficar com a sua mãe. Faz o seguinte. Deixa eu ver. Você ouviu falar daquela plantinha. Eu acho que é uma frutinha. É uma plantinha. Narcoberry. Ela é boa. Ela é boa para curar. Se você quiser, eu vou colher para você. Não. Eu não conheço essa fruta. Mas faz o seguinte. Eu fico aqui cuidando da minha mãe. Enquanto você vai lá colher essa frutinha. Por favor, vai. Vai. Se essa frutinha curar a minha mãe, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar aqui enquanto você vai lá. Por favor. Vai. Vai buscar essa fruta para poder salvar a minha mãe. Claro. Claro que eu vou. Com certeza. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fingir que eu vou colher a fruta Narcoberry. Mas eu vou colher outra fruta. Aquela fruta que mata. E eu vou acabar matando de uma vez por todas essa mãe maldita. Que por causa dela ele não quer ficar comigo. Eu vou colher a fruta errada de propósito. E vou levar e vou dar para ela. Minutos depois ela vai morrer. Ai, vai ser ótimo. Pois ele vai ficar sozinho. E aí ele vai acabar ficando comigo. Eu acho que aqui pela frente tem aquela fruta Narcoberry. Narcoberry não. Vou colher outra. Porque a Narcoberry não vai matar. Tem que ser outra. Aqui na frente com certeza tem. Mãe, eu prometo mãe que eu vou te salvar e vou te tirar dessa mãe. A minha amiga vai trazer a frutinha Narcoberry que vai te curar. E eu tenho certeza que você vai ficar bem mãe. Eu te prometo. Prontinho. Nossa, eu cansei viu. Não é fácil encontrar essa fruta Narcoberry. Faz o seguinte. Eu vou dar para a sua mãe agora. E eu espero que dê certo. Às vezes nem sempre dá certo. Pois a sua mãe está muito ferida. Mas vamos torcer pelo melhor. Tome aqui. Eu vou dar para ela. Para ela tomar. E comece a frutinha. E agora é só esperar a morte dessa maldita. E infelizmente horas se passaram. E a mãe morreu. A mamãe Acrocanthossauro morreu. Envenenada. E tudo por causa dessa maldita Acrocanthossauro. Que fez de tudo para poder matar a mãe do filhote. E tentar ficar com ele. Não. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas você me prometeu. Você falou que se eu desse essa frutinha para ela. Que ela ia curar. Não. A minha mãe morreu. Por que que a minha mãe tinha que ir embora assim e me deixar. Ah mãe. Por favor. Eu vou ficar sozinha e sem ninguém. Ah mãe. Eu te amo. Por favor. Mãe. Você não pode. Mãe. Eu lutei pela sua saúde. Pela sua sobrevivência. E você acabou morrendo. Poxa. Não fique assim. Você não está sozinho. Eu vou ficar do seu lado cuidando de você. Eu te prometo. Assim que eu cuidei da sua mãe. Eu vou cuidar de você também. É triste isso. Mas. É a vida. Vida que segue. Não fique triste. Eu não vou aguentar ver você triste assim. Eu não tive culpa. Eu tentei. Todos me falavam que Narcoberry cura. Mas a sua mãe estava muito ferida. E acabou morrendo. Eu não quero. Eu quero a minha mãe. Eu não quero ficar sozinha. Ah mãe. Fazer o que né? Mas ainda bem que eu consegui acabar com aquele Oxalaya que deixou você muito ferida mãe. Vai com Deus mãe. Que saudade eu vou sentir de você. E você. Muito obrigado por ter me ajudado. Eu sei que você me ajudou. Eu vou embora daqui. Eu não tenho mais nada a fazer aqui. Agora é o momento de convencer ele a ficar comigo. Agora é o momento e a oportunidade de aproveitar esse sofrimento dele e conquistar o coração dele. Vou cuidar dele. Agora o Acrocanthosauro é todo meu. Se você for embora eu vou com você. Você está em um momento em que não pode ficar sozinho. Você está sofrendo e precisa de ajuda. Eu não vou deixar você ir embora. Vou cuidar de você. Sua mãe eu tenho certeza que ela quer que eu cuide de você. É, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu preciso de ajuda mesmo. Eu estou com a cabeça a mil. Fica comigo. Sabe aquele pedido? De namoro? Eu acho que eu vou aceitar. Eu preciso de uma companheira nesse momento. Já que eu não tenho uma mãe para cuidar de mim. É, eu vou ficar com você. Eu sabia que eu ia conseguir. Eu sabia. Agora é só eu fazer ele me amar cada dia mais. E logo depois ter muitos filhotes. Será que o Acro não vai descobrir toda a verdade? Que quem matou realmente a mãe dele foi essa assassina filhote Acrocanthosauro. E se vocês estão torcendo para que isso aconteça. Já vai deixando muito like. Se inscrevendo no canal se querem a parte 2. Ativando o sininho. E rumo a 60 mil inscritos. Até as próximas. E beijos.